Detox Produções, o número 1 da NET É recorrente hoje, tanto nos programas de televisão, quanto nos programas de rádio e até em conversas na internet, o recurso ser a conversa sobre a forma como as mulheres hoje são violadas, são estupradas e só vai subindo o número. Se não é no seio da família, onde acontece muitas vezes, se não a maior parte, há outras questões que volta e meia nós os homens avaliando as mulheres, queremos dizer que por que razão é que ela resolveu pôr aquele vestido? Por que razão é que ela pôs uma mini saia? Por que é que ela saiu aquela hora? Por que é que ela estava a andar no sítio X ou Y, culpabilizando a mulher? Porque ela, a mulher, não é livre de andar por um país independente, onde as leis são feitas de igual modo para homens e para mulheres. Porque a mulher se está a insinuar quando um homem usa uma calça apertada ou usa um calção extremamente curto e as pessoas olham como se nada se tratasse. Porque a mulher, esse ser vulnerável, é o ser que nos coloca no mundo, mas cuja fragilidade, muitas vezes, é colocada também um pouco à distância dos olhos de quem não vê um parente, uma parente sua, passar por uma situação igual. A mulher não tem que ser culpabilizada. A mulher tem de ser auxiliada, ela tem de ser representada e todos, toda a sociedade deve fazer a sua parte para que nós deixemos de constar em números negativos, no que quer que seja. A mulher, como diz Silvinho numa música, não é rainha nem escrava. Deus não a fez dos seus pés para que ele não a fizesse a sua escrava. Deus não a fez do seu coração para que ela não se julgasse a sua soberana. Deus fez a mulher de uma costela do homem, uma costela bem perto do seu coração para que ela fosse amada e amparada por ele. Angola, povo angolano, muito boa noite. Hoje recebemos imagens de uma menina de sete anos que foi abusada sexualmente. Suspeita-se que tenha sido um vizinho de 18 anos de idade. Está a ser mais difícil porque, normalmente, quando temos contato com a vítima, ela já está fisicamente quase recuperada. Mas esta menina ainda tem as marcas pelo corpo, no seu órgão sexual e na mente daquela tortura que sofreu. Mandaram-nos essas imagens que são chocantes. Mas, numa delas, a menina está sentada numa bacia cheia de sangue. Que gente é essa? Que tipo de animal é este? Ele já está detido. O homem está detido. Mas a família dele tudo faz para que seja solto. Pagando uma indemnização, quizá. Por telefone, a irmã da menina informou-nos que, depois de consumar o ato, o jovem ameaçou bater na menina caso ela fizesse queixa. Só que, depois, ela começou a ter muitas febres. A mãe levou a uma senhora a pensar que a menina tivesse oxiúris, aquilo que chamamos vulgarmente de maculo. Esta senhora recusou-se a tocar na menina e, numa unidade hospitalar, descobriu-se o que se passara, de fato, com a menina. Para além de debilitada, a menina está com medo do violador. A irmã teve que insistir várias vezes para que ela falasse sobre o que aconteceu. Vamos ouvir alguns extratos dessa conversa ao telefone. Agora. A gente não estava. Só um não estava. Só estava quem? Ele te levou no quarto dele. Depois te mandou. E quando te fez, você saiu de lá e não falaste ninguém? Ele te disse o que? Se você falava, tu fazia o que? Eu me batei. O João. Eu garanto-vos que, se acontecesse na minha família, na minha família nuclear, com os filhos que eu crio, o mais velho deles tem 38 anos, o mais novo tem 7, o mais novo tem 10 anos. Eu não ficaria do lado do meu filho se eu soubesse que um deles tivesse cometido uma barbaridade como essa. Não me permitiria que o violentassem, que batessem nele, que massacrassem, que fizessem justiça por mãos próprias. Eu mesmo levá-lo-ia à polícia. E é isso que nós temos de fazer. Porque a vida dessa menina de 7 anos, a vida dessa menina de 7 anos, pode estar comprometida. A vida dessa menina de 7 anos pode ficar marcada por esse episódio. Enquanto que a família quer pagar uma calção para aquele elemento sair. E se ele volta a fazer, a outra pessoa? Vocês pensaram em consultar um psicólogo? Em ter esse jovem na cadeira de um psicólogo para avaliá-lo e saber se corre o risco dele voltar a fazer? É muito mais fácil nós termos o sossego de que ele está em casa, paga-se uma calção, o assunto vai a tribunal, os tribunais são lentos demais, demoram com os processos, vão-se passar 5, 6 anos, vamos mudar de casa e não vai-se fazer absolutamente nada. É uma pena que alguém, numa família de um tipo estuplador, de um violentador, de um homem que consegue com os seus 18 anos, com a força que tem um rapaz de 18 anos, consegue dobrar uma menina de apenas 7 anos com toda a facilidade do mundo. E atenção, ele não usou apenas a vagininha da menina. Não, ele usou também o ânus. Ele queria fazer aquilo. Mas sem a lei. E o procurador pôde, de repente, a dizer, não, ele vai para casa. Isso nos leva à pergunta do dia. E a pergunta do dia é, que risco representa para a sociedade homens que violam sexualmente mulheres e crianças e não pagam por esses crimes? Falem comigo, por favor. Mandem as vossas respostas para o nosso correio eletrónico. Informação TV Zimbo que está no rodapé, que está no vosso televisor. Eu gostava de cumprimentar todas as famílias angolanas, todas aquelas que se juntam, e hoje mais do que outrora, porque muita gente está a trabalhar em casa, e há aquelas pessoas que não saem sequer de casa e juntando essas pessoas, os pais puderem falar com as crianças e dizer-lhes por causa dos perigos que correm quando brincam com o vizinho, que é mais velho, que é aquilo. Dá a impressão que ganhamos liberdade, mas temos que nos fechar. Já temos o motivo da Covid para andarmos fechados em casa. Pois bem, tenhamos cuidado também com os gombires, com esses malandros. Olhar nos olhos dele e dizer umas coisas. O repórter Erasmo de Almeida está a fazer uma série de reportagens sobre a situação do lar Arnold Janssen, com o objetivo de ajudar e impedir que estas crianças jovens e adolescentes percam o seu lar. A rua não é lugar para as crianças. Um dos entrevistados, da reportagem que vamos ver a seguir, lembra com tristeza o tempo que viveu na rua. Infelizmente, a idade limite para permanecer no lar é até os 18 anos. Vamos ver se eles estão ou não preparados para o dia D, o dia em que vão ter, por causa da idade, de abandonar o lar. É agora. Não é o que sempre sonharam, mas hoje reconhecem ter valido a pena a vida no Centro de Acolhimento. Começamos aqui em 94, 95, 94. E hoje sou homem que sou esse centro mesmo. Inácio Samuel foi um dos primeiros acolhidos no Centro Arnaldo Janssen. Hoje, com 34 anos de idade, agradece por tudo que viveu neste lugar. Hoje sou feliz porque tenho uma família que eu tenho. Sei que tenho acordado de manhã para ver os meus filhos, para saber como é que eles estão. Então, eu respeito muito a família. Com alguma tristeza e angústia, Inácio ainda se recorda do drama que viveu nas ruas. Muitos menores, naquele tempo, eram espancados. Eram espancados os mais velhos. Até a polícia, às vezes, até me batia. Então, nós, às vezes, para se alimentar, temos que ir no contetor, lixo. Não vou só contar, tenho que pedir de mola. Nem sempre conseguiam. Às vezes, falhamos com roupa no corpo uma semana, duas semanas, porque não temos como trocar de roupa. Para banhar, era pedir a Deus que chovesse. Localizado no bairro Palanca, o Centro Arnaldo Janssen, acolhe apenas crianças e adolescentes do sexo masculino, ao longo dos 27 anos de existência do lar. Já passaram por aqui mais de 5 mil acolhidos. Para ficar, os meninos têm de ter até no máximo 14 anos, já que 18 anos é a idade limite para abandonarem o centro. Muitas das vezes, quem já passou da idade limite, vive o medo e o desespero de não ter para onde ir. Eu me sinto preocupado de fazer coisas que podem mudar a minha vida. Daniel Antônio, de 25 anos de idade, é um dos 15 jovens atualmente no centro, com idade acima dos 18 anos. Tenho a preocupação de conseguir um emprego para que amanhã eu possa nos enfrentar eu próprio. Entretanto, por causa das dificuldades no processo de reinserção dos jovens, muitos acabam por ficar mesmo depois de atingirem a idade limite. Escrevemos a carta mesmo, mas na realidade é no fim e não conseguimos entender até hoje. Quase o jovem continuar a viver sem emprego. Já está fora do centro e ainda entrar aqui para pedir apoio, pelo menos para sobreviver a arroz ou fuba. De acordo com esta madre responsável do centro, por vezes aparecem empresas e organizações a oferecer formações, mas que na prática nunca se efetivam. Segundo ela, outra dificuldade é que as empresas, muitas das vezes, não aceitam jovens de instituições como estas, até mesmo para os serviços mínimos. O nosso pedido aqui, por favor, as crianças que estão no centro, onde não tem o mesmo apoio de outras pessoas, só é centro, que é lutar por eles para que poderem reinserir e ter seu futuro. Porque crianças que já sofrem, vão sofrer outra vez, quando é 18 para cima? Não. Por isso, esse povo, por favor, que tem uma coisa para oferecer jovens, formar para esses jovens e receber no local do trabalho. Quem já viveu esta dura realidade é o jovem Inácio Samuel. Mesmo com o curso superior concluído, continua desempregado. Eu estou formado em psicologia, também estou de frota, mas felizmente, há um desempregado, com nota de emprego. Nós estamos daqui, faz tempo, temos cartas em várias empresas, mas até hoje não estamos sem recomendação de sermos chamados. Essa é uma responsabilidade do Estado. Nós apresentámos a primeira parte dessa reportagem, ontem e hoje concluímos, mostramos as crianças ontem e até falámos do facto de a União Europeia ter cortado em 2018 o apoio que dava àquele centro e não faltava nada. Até transporte essas crianças tinham. O problema é que nós precisamos de centros de acolhimento e até de reabilitação de jovens a partir dos 16 anos, que já são imputáveis, ou seja, perante a lei um indivíduo com 16 anos já responde, já pode ser condenado. Mas ele não deve ficar numa cadeia comum. Ele deve ser reencaminhado para um centro de reeducação, que nós não temos. Daí que esses meninos dos 18 anos podiam passar para o outro lado e ter, por exemplo, uma carpintaria, fazerem cursos técnicos de serralharia e auxiliarem as pessoas na própria zona do centro, que estão a construir, que isso e aquilo, fazendo portas, fazendo gradeamentos, e eles crescerem com uma profissão, até que guardem algum dinheiro suficiente para alugar uma casa e poder depois ter uma mulher, ter filhos e dar continuidade à sua vida. O processo não é o correto. Nós temos essas crianças aí, nós ajudamos, alguém, muita gente ajuda, mas depois chega uma altura em que não se sabe para onde vão esses jovens. E é preciso pensar nisso. Salvemos as crianças, mas protejamos os jovens. Bom, em relação ao caso com que abrimos o nosso programa, o nosso repórter Adilson Calazanjo está com a família da menina que foi violada e vai nos trazer mais dados sobre o estado de saúde da menina e a forma como o caso está a ser conduzido. Boa noite, Calazanjo. Boa noite, parceiro. Boa noite, Salud Gonçalves. Boa noite, Angola. Tão logo a nossa equipa de reportagem recebeu esta denúncia desta menor de 7 anos de idade que foi abusada sexualmente, nos deslocamos até à casa da família para então poder ter mais informações e manter também os nossos telespectadores informados sobre esta situação. O que podemos passar agora é que nesta altura a menina continua internada no hospital com a mãe, ainda não recebeu alta porque o estado de saúde ainda continua a merecer cuidados. Mas eu estou aqui com a irmã mais velha da jovem, com quem vou falar no sentido de obter mais algumas informações à volta deste caso. Fátima, boa noite. Sabemos nós que a sua irmã continua até agora no hospital. Que informações vocês têm sobre o estado de saúde da menina? Boa noite. A informação que nós temos do estado de saúde da menina é que ela ainda não está num estado estável para poder vir em casa. Era suposto ela vir em casa hoje, mas ainda está sendo acompanhada pelos médicos porque a situação dela não é para menos. Tudo isso aconteceu quando ela saiu daqui da vossa casa que é para ir na outra casa em que está o vosso pai? Bem, eu estou aqui, eu vivo sozinha aqui, sozinha, e a minha mãe viveu lá no Zango. Então, eu sou irmã, tive conhecimento do que se passou lá no Zango. Estão separados, a minha mãe mora num outro sítio e o meu pai também mora num outro sítio. O meu pai pediu para que ela vá passar o final de semana lá e é onde ocorreu toda a situação. Vocês já têm informações de quem terá feito isso? Ele já está detido? Como é que está essa situação? Nós temos a informação, sim, senhora. Logo que a menina foi diagnosticada, que foi violada, a menina com aquele medo também não revelou quem era. Mas, de acordo ao acompanhamento de uma psicóloga, a menina diz que foi esse menino chamado João. Eu, como irmã, fico muito triste, fico muito decepcionada, sendo que esse tipo de situação aconteceu em uma criança que não tem noção das coisas. E depois, aconteceu esse tipo de situação, nenhuma parte em que nenhum ser humano queria que acontecesse em sua vida. Por isso que eu peço justiça. A situação está a ser acompanhada, mas eu tenho medo, eu tenho medo que o menino seja solto, porque o que ele fez é como se fosse alguém que não tem coração. E a minha irmã, dia e noite, ela chora, quando é para obrar, a minha irmã chora. E eu fico muito sentida por isso que está a se passar, porque ela é minha irmã. E sendo irmã, eu não tenho como me conter. O caso está na justiça, sim, senhora. Mas eu tenho medo com que a família passe atrás e pegue alguma coisa para que esse menino seja solto. Eu até, eu sendo irmã, eu acho que a cadeia não é suficiente para este moço. Ok. Salud Gonçalves, estas são apenas algumas palavras que nós podemos levar aos nossos telespectadores ligadas a este caso, que a nossa equipa de reportagem vai continuar a acompanhar. E amanhã mesmo, no programa Fala Angola, ou nas próximas edições, ao longo desta semana, vamos trazer mais dados à volta desta história, porque nós vamos continuar a seguir a história até que a polícia, a justiça, apresente uma solução definitiva sobre esta menor de sete anos que foi abusada sexualmente. Eu despeço-me a partir da residência da família com imagens de Ferreira ainda. Eu sou Adilson Calasans. Boa noite. Boa noite, parceiro. Vocês entenderam? A moça chegou a uma altura em que estava a ficar descontrolada porque é aquela coisa, se esse jovem sai do sítio onde está sob guarda da polícia, pode acontecer alguma coisa. Agora, é também, bem, verdade, que se a menina vive no Zango, os pais se separaram e até moram um relativamente perto do outro, é bom sempre lembrar o seguinte, ela só tem sete anos. Durante o dia, pode até sair de casa da mãe e ir para a casa do pai, mas se o pai estava com vontade de passar o fim de semana com a filha, ele podia ter ido buscar a filha, principalmente, e vamos saber ao longo dessa reportagem, dos próximos passos que vamos dar em relação a este caso. Saber se foi de noite, se a menina estava a sair de casa da mãe e do pai facilita, é escuro e tudo mais. O pai devia ter ido buscar a menina à casa da mãe e dizer, olha, a fulana vai passar o fim de semana comigo, ok, tudo acordado, e ia. Não estou a culpabilizar o pai, de maneira nenhuma. O caso está entregue à polícia, a polícia vai fazer a investigação, o elemento suspeito está detido, isso vai passar por um processo pelo Ministério Público e depois, caso existam provas, caso exista matéria para um julgamento, ele será julgado. Isso demora a bué. Já? Daqui a instantes, você vai ver no programa da Nação Angolana, por iniciativa própria, jovens na província da Willa estão a construir os passeios dos seus bairros. E ainda, jovem de 33 anos, foi morto por supostamente ter assediado uma jovem. até já! Muito obrigado, mais uma vez, por fazerem do nosso programa, o programa mais visto das televisões em Angola. é um prazer de toda a equipa, motoristas, de repórteres de imagem, de editores, de repórteres, jornalistas, de técnicos de imagem, de técnicos de... até o financeiro da Zimbo participa, só não deixa cair massa. Mas não faz mal. Não faz mal. Continuamos o nosso programa. É importante realçar que não são apenas os meninos abandonados que se tornam criminosos. Os filhinhos de paizinho também estão a aprontar e muito! Já falámos deste violador de crianças que a família quer proteger. Isso é o direito. Agora vamos falar dos meninos que fazem lutas sangrentas no meio dos bairros. Como lutar só não basta. agora começaram a queimar os elementos dos grupos rivais que eles conseguem, que uns e outros conseguem capturar. Vamos ver a reportagem do Erasmo da Almeida. É bilo! São adolescentes e jovens que tiram o sono à população. Os jovens estão mal, pai. Os meninos daqui desse lado não podem ir no outro lado aí. É catana. Os meninos desse lado aqui não podem passar no deslocado. É problema. Aqui temos os catolicanos, temos o Jamador, os 90L também são um deles. Estamos na linha divisória entre o Calaguen da minha esquerda e a Terra Vermelha da minha direita. Esta rua tem servido como palco para o enfrentamento entre os diversos grupos de marginais aqui da zona. Na passada madrugada desta segunda-feira, um episódio bárbaro foi registrado neste lugar. Um jovem de aproximadamente 21 anos de idade acabou por ser carbonizado neste lugar. É que os jovens estavam a assaltar e no assalto agarraram um deles e viram queimar aqui. Os pais do adolescente conseguiram identificar o filho por meio deste pedaço de roupa. Identifiquei a roupa que ele tinha metido um calção e o calção vi a marca do calção e vi a cor era o calção dele. Eu parei não continuei e fui para a polícia. Ainda deixou o corpo no local? Já não deixei o corpo no local. Visivelmente a batida mãe Tereza João Monteiro não tem palavras para expressar a dor que sente. Me sentir muito mal muito mal mesmo eu ver os moços que andaram com o meu filho seja matado eles ficarem aqui andar e comer e beber e o meu filho está por baixo da terra. Mortes como estas têm sido frequentes nesta parte do município do Kazenga. Joana Maria de 54 anos de idade ainda chora o filho de 24 anos assassinado no mês de março. Eu estou mesmo aqui aflita mesmo não estou mesmo bem. Este grupo entre eles tem aquele grupo de gangue agora até o acontecimento não sabemos o que foi que a polícia trabalhe o resto nós fazemos o funerário. Este jovem de 20 anos de idade é uma das vítimas mais recentes da onda da criminalidade na zona. nas imediações existe uma unidade da polícia mas de acordo com a população quase que não se sente a presença dos efetivos. Quando vem contra as confusões lá e quando vem para mas é mais aqui do que lá em baixo. Nós queremos pedir uma unidade móvel só pelo menos aqui no fundenário para nós também ficarmos seguros. E nós vamos avisando os nossos filhos ao longo do tempo vamos pedindo a eles que sejam bem comportados vamos pedindo a eles que vão à escola mas chega uma altura em que muita gente fica perdida porque não sabe de facto em que escola colocar o filho porque ou não tem dinheiro para pegar o professor corrupto ou não tem formas de colocar o filho porque não há mais lugares não há mais salas e isso nos leva a arrastar-nos por caminhos não muito bons os nossos filhos deixam-nos de alguma forma atónitos porque a movimentação deles é muito rápida a forma de determinadas pessoas corromperem outros jovens a entrarem para o mundo do mal é tenaz é assim num estalar de dedos meus filhos eu gostava de dizer-vos o seguinte é muito importante que vocês não pensem agora no agora pensem daqui a alguns anos a nossa idade não permanece jovem o tempo todo nós não somos jovens eternamente dizem não mas isso depende muito da cabeça se eu sou jovem eu me sinto jovem olha só bem-vindido bem-vindido olha só 54 anos não é? grande abámbaro vestido pela Jussakim grande abámbaro os candengue vem com não sei o que ah não é yuki eu também yuki mas a minha cabeça pensa como uma de 54 anos eu por exemplo não vou usar um calção bem grande como um determinado mas eu uso brincadeira meus filhos oiçam os vossos pais leiam histórias agora querem ter um telefone do último grito vão atuar sobre alguém vão matar essa pessoa vão tirar o telefone à força e se transformam num bandido porque quando faz a primeira vez ganha coragem para outras vezes repito lhamba e outras coisas más entram no corpo você ganha coragem chega ali é muito fácil vocês viram a cabeça daquele jovem quantas vezes é que já passou por aquela cabeça catanas facas enfim a cabeça daqueles completamente quer dizer aquilo já é tipo estrada de Viana sei lá Luanda Benguela muitos buracos a estrada nacional sim tipo aqueles buracos aí que o INEA não está a conseguir ver então aconteceu os acidentes não não disseram nada não vão falar vamos falar mais isso é como os jovens têm que ter bom comportamento não é só a juventude ah não e tal vamos entrar na internet é mentira vocês sabem quantos usuários da internet existem nós somos 31 milhões e 137 disse isso aqui o diretor do Instituto Nacional de Estatística nós somos 31 milhões o doutor Camilo Seitas disse isso aqui Irasimbo agora se somos um pouquinho mais somos um pouquinho mais talvez um ou outro somos 31 milhões e nós só 3 milhões ou 2 milhões é que tem internet agora mesmo hoje eu vi uma imagem arrepiante de uma jovem de um jovem que estavam a fazer um live e está uma jovem que está a sniffar eles estavam a usar drogas em direto até que houve-se uma voz ao fundo desliga isso desliga isso e a imagem se vai uma jovem toda feliz a drogar-se supostamente a fazer aquilo e depois a imagem é tão nítida dela que muito provavelmente os pais já sabem a família já sabe disso tudo e não é só ela que sofre as consequências é a família toda as consequências são vergonha para a família desvio de conduta ou seja ela não passa a ser a mesma pessoa gastos para poder tirar as drogas do corpo dela para desintoxicar o corpo e por aí além cuidado sabem que nas maternidades todas do país em todas as maternidades centro materno infantis que existem em Angola nascem todos os dias crianças mas mesmo assim os fabricantes de cerveja que diminuíram pessoal diminuíram o número de garrafas ou latas fabricadas ainda fabricam mais bebida alcoólica do que gente que nasce tem bué de bebida Luís bebida não acaba os moradores da zona 5 do bairro doutor Agostinho Neto na cidade de Lubango acusam as autoridades da administração municipal de usurpação de um projeto de calcetamento das vias de acesso levado a cabo pela comunidade enquadrando-o no programa integrado de investimento nos municípios a reportagem é do Gilungua Miguel o aniversariante do dia vamos ver Gilungua põe no ar xisto o confinamento social imposto pela pandemia da covid-19 deixou a juventude sem ocupação foi pensando no que fazer que os jovens deste bairro decidiram calçar as ruas no momento do estado de emergência vendo que vendo que não fazíamos nada então fomos motivados a começar a calçar aqui a nossa via para dar um outro aspecto tudo começou no mês de março último depois da declaração do estado de emergência através de contribuições dos moradores os jovens já pavimentaram perto de 6 km foi um envolvimento mesmo de todos os moradores daqui do mais velho o caso da compra de pedras depois a contribuição para a alimentação todos os vizinhos aqui por baixo tem um rio às 6 horas íamos ao rio recolher pedras quando terminamos de calçar íamos ao mesmo rio recolher areia já na parte do cimento cada vizinho foi dando foi contribuindo por mês com 4 sacos de cimento no entanto a comunidade diz ter sido surpreendido com a informação segundo a qual deveriam parar os seus trabalhos porque as obras serão enquadradas no PIM facto que não aceitam há dois dias atrás apareceu elementos indivíduos que mandaram parar os jovens que estavam a calçar porque o projeto consta no PIM queremos aqui deixar claro que o PIM é uma boa iniciativa do governo veio sim numa boa hora para ajudar as comunidades os bairros as vias secundárias e terciárias mas esse trabalho que se fez aqui no bairro doutor Antônio Agostinho Neto até agora deixar aqui claro que não tem nenhum apoio do PIM os moradores afirmam que o projeto é do conhecimento do governador provincial da Uila Luiz da Fosse Canunhos que prometeu apoiar a iniciativa o senhor governador quando veio aqui é que prometeu meter aqui só perguntou o que era necessário para vocês terminaram com o vosso projeto que encontrou jovens a trabalhar em cá no bairro e prometeu ajudar com algumas carradas de pedra e também algumas carradas de areia até agora não conseguimos ver esse apoio que prometeram e incumbiu a um senhor esse senhor até aqui não nos três as pedras o que implica dizer que até segunda-feira nós por força maior vamos ter que procurar o senhor Miguel para que ele possa dar das carradas prometidas graças aos apelos da comunidade aqui será construída uma ponte sobre o rio que vai ligar os bairros da comandante Inzajo e Lucrécia e Sofrio Bom o nosso colega o jornalista Gilungua Miguel vai ouvir agora também muito provavelmente amanhã já teremos isso o que é que tem a dizer a administração do Lubango a governação da província do Lubango o governador em relação a tudo isso a verdade é que indo buscar pedras ao rio areia ao rio eles conseguiram cobrir uma parte já de uma rua aquilo chamou a atenção dos administradores e de repente já já há uma uma espécie de querer aproveitar tudo aquilo para dizer que aquilo entra no programa do PIM não 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 eles são a dizer que não eles dizem não nós não recebemos nenhuma massa não recebemos nenhuma massa do PIM nós é que estamos a dar o PIM sozinhos como é que o PIM está a vir aqui para se aproveitar senhor presidente da república está a ver então depois dizem não porque está a dizer porque isso porque tal porque a canoa e etc mas está a acontecer nós aqui já apelamos várias vezes em vez de estarmos aqui a chorar todos os dias não e não fazem nada vamos nós fazer pelas nossas ruas vamos nós nos juntarmos e denunciarmos quem são os delinquentes as famílias estão a comprar quatro sacos de cimento os jovens estão a ir buscar de qualquer forma pedras ao rio buscar areia para tapar aquilo e de repente vem o aproveitamento de quem seja lá de quem for para tirar a iniciativa aos jovens e dizer não isso foi feito no âmbito de não a administração sim deve apoiar mas não pode enquadrar no âmbito de se não fez até prometeram prometeram olha o alinhamento que a juventude fez deixando inclusive uma brecha para a água escorrer vocês o que têm de fazer é ajudar a população a melhorar as condições de vida eles estão a pensar já nas águas nas chuvas que vem aí já terminou o tempo de cacimbo terminou no dia 15 de agosto oficialmente e precisa o povo precisa de ajuda começar uma iniciativa e agora precisa que o estado venha e diga sim vamos embora vamos fazer aliás catintom casenga isso tudo vamos fazer isso por nós agora que tem menos água depois fica impossível fazer vamos juntar-nos vamos ajudar-nos uns aos outros para sobrevivermos vamos lá eu hein André Manuel perdeu a vida num abrir e fechar de olhos segundo testemunhas foi atrevido com uma mulher e o homem que a acompanhava deu-lhe um empurrão fatal a história completa é para ver depois deste do Pro Saúde vamos muito rapidamente para outro assunto André José Manuel de 33 anos de idade enfermeiro de profissão e casado pai de dois filhos a mais nova tem apenas dois meses morreu no domingo passado vítima de agressão segundo testemunhas ele estava de pé na paragem da Mulemba no Prenda e chegou uma viatura de onde desceu uma jovem e ninguém sabe dizer se eles se conheciam ou não apenas que o viram a apalpar a jovem o homem que a trouxe estava no carro e se presume que seja companheiro o namorado da jovem viu aquela cena e foi tirar satisfações com o André empurrou-o e ele bateu numa parede perdeu os sentidos foi levado ao hospital mas chegou já ao hospital sem vida a reportagem é do Adilson Calasans vamos acompanhar essa história estranha cumprir com a recomendação de manter o distanciamento físico para evitar a transmissão da Covid-19 torna-se difícil principalmente quando a dor surge de forma inesperada estamos no bairro do Prenda zona da Mulemba os gritos de dor e lamentações vêm desta família que acaba de perder aquele que é considerado o pilar os pais são os pilares da família quando os membros morrem praticamente desmorona a família toda e será muito complicado para a nossa família e depois temos um filho recente não será fácil André João Manuel de 33 anos de idade é casado há dois anos com a jovem Nazaré Manuel e tem dois filhos a morte do jovem enfermeiro de profissão surpreendeu de tal modo a família que até o momento não encontram palavras para descrever o que aconteceu meu marido era enfermeiro de profissão trabalhou na clínica do Prenda mas nesse momento estava trabalhando numa clínica privada meu marido era tudo porque ele é que me sustentava era uma pessoa muito feliz era uma pessoa muito feliz dava-se com todo mundo era uma pessoa alegre e estava sempre ali para aquilo que fosse necessário em termos de ajuda para melhor entendermos toda esta história a nossa equipa de reportagem saiu da casa do óbito e deslocou-se até aqui a paragem da Mulemba onde tudo aconteceu informações de algumas pessoas que testemunharam o sucedido dão conta de que o jovem que foi assassinado estava parado neste ponte entre este mini mercado e esta padaria que se encontra neste local e deste lado nesta mesma altura eram por volta das 17 horas vinha uma viatura em que estava um casal na mesma a jovem desceu e na altura em que se ia despedindo do jovem que com ela estava que presume-se que seja marido ou namorado o jovem que aqui estava de pé segundo informações chegou a tocar nas nádegas da moça e esta ação fez com que o jovem que estava no volante abandonasse a viatura e viesse ter com ele para tirar satisfações foi exatamente nesta altura que o jovem deu-lhe um empurrão e o falecido bateu com a cabeça naquela parede e dali foi transportado para o hospital pelo facto de não ter sangrado na cabeça o jovem chegou ao hospital já sem vida é uma situação lamentável ninguém espera perder uma família assim quando nos passaram a informação ontem entramos em choque nem consigo imaginar como é que as pessoas sinto nessas condições eu não sei como é que isso aconteceu porque eu estava em casa quando foram mirar notícia eu não faço ideia eu não vi a cara do indivíduo não sei se saiu de onde só sei que foram me buscar me dizer meu marido está morto outras informações que tivemos acesso dão conta que neste exato momento existem dois jovens que já se encontram sob custódia da Polícia Nacional mas para o nosso espanto é que estes dois jovens são amigos do malogrado os nervos como estavam a flor do normal receberam a informação de que o suposto foi transferido sem a família de mais conhecimento eles chegaram a trocar palavras com a Polícia a Polícia parece que não gostou e meteram os rapazes daqui os parentes do jovem André Manuel pedem celeridade às autoridades na resolução desta situação Quarta com bunda está a trazer problemas a Polícia vai esclarecer isso intervalo Boa noite Marcelina Gonçalves Quais são os destaques para o Jornal das 20 Horas Falta de dinheiro condiciona o funcionamento normal dos serviços do Hospital do Zango que apresenta dificuldades para a assistência alimentar das crianças O Banco de Boupança e Crédito vai despedir 200 trabalhadores nos próximos 5 dias O BPC pretende despedir um total de 1.600 trabalhadores Fora de portas Donald Trump vai concorrer para a presidência do país das eleições marcadas para o dia 3 de novembro O Partido Republicano disse sim à recandidatura de Trump Na atualidade desportiva nacional é destaque o médio-angolano Carlinhos formado na escola do Petro do Anda que na época passada representou o Interclube vai jogar agora num dos clubes de primeira divisão da Tanzânia A marcar a atualidade do desportivo internacional antigo futebolista brasileiro Ronaldinho Gaúcho já está em liberdade depois de 6 meses detido no Paraguai É um assunto que marca a atualidade do desportivo internacional como já disse não deve perder as notícias às 20 horas pontualmente A jornalista Tatiana Reis vai contar-lhe o que de mais importante acontece no país e no mundo Salud muito boa noite e até amanhã também a minha querida uma boa noite para ti Obrigada igual Olha, o Falangola chegou ao fim acabou já sabem que nos podem contactar pelo Facebook Informação TV Zimbo e também pelo e-mail fala comigo arroba tvzimbo.com com o nosso WhatsApp é o 922-2259-18 Muito obrigado a todos já sabe se os adolescentes e jovens investirem em tirar o seu sossego e dos seus vizinhos de bem falem comigo que a Polícia Nacional terá conhecimento das vossas preocupações porque vocês já sabem que comigo ou é ou é vamos mandar um abraço para a Jandira Francisco pelo seu aniversário e claro para o Gilungua Miguel um grande abraço de toda a equipa para ti companheiro muito obrigado a todos e até amanhã um chique coração amém